Chamei minha esposa de manipuladora e agora ela não é mais a mesma. Eu tenho 30 anos e minha esposa 27. Nós brigamos há alguns meses e acabei dizendo algumas coisas muito ofensivas pelas quais ela não pode me perdoar. Essencialmente, nunca brigamos. Temos divergências que são resolvidas rapidamente, mas tivemos apenas uma briga real na década em que estamos juntos. Minha esposa é incrivelmente emotiva. Anúncio triste? Lágrimas. Lendo um livro? Lágrimas. Contando até mesmo uma história remotamente triste? Lágrimas. Ela sente as coisas profundamente e às vezes responde de forma inadequada com a quantidade de emoção com que reage. Tentei não ter problemas com isso, pois sei que é apenas a natureza dela, mas às vezes pode ser opressor e constrangedor para outras pessoas. Cerca de 3 meses atrás, tivemos uma grande briga, ela estava contando uma história para alguns amigos e embelezando um pouco, então eu apenas disse, ei, acho que você está mentindo um pouco aqui, isso realmente não aconteceu assim. Eu não estava tentando me afastar da história, mas odeio mentiras, e ela faz isso bastante ao contar histórias. Ela me disse que só faz isso para efeito cômico, e que todo mundo sabe que ela não conta histórias com 100% de precisão. Ainda estava me incomodando, no entanto, depois que todos foram para casa e eu trouxe o assunto novamente, ao que ela me disse que já havíamos conversado sobre isso, e ela não precisava que eu a corrigisse na frente de seus amigos. Vou poupar o resto, mas essencialmente brigamos e levantei minha voz. Ela imediatamente começou a chorar, mais como soluçar, e eu disse a ela que ela estava sendo manipuladora fazendo isso. Toda vez que menciono algo que ela considera uma crítica, ela começa a chorar, e é uma maneira manipuladora de me fazer parar de falar sobre o que quer que esteja me incomodando. Minha mãe fez a mesma coisa com meu pai, e eu odeio quando as mulheres fazem isso. Ela me perguntou com a respiração ofegante se eu realmente pensava isso e eu disse que sim. Eu disse a ela que ela manipula o argumento para seguir seu caminho chorando e sendo a vítima. Ela me disse que não conseguia nem olhar para mim e se trancou em nosso quarto para se acalmar. Ela saiu algumas horas depois e me disse que sentia muito se eu achava que ela estava sendo manipuladora e que isso não aconteceria novamente. Problema resolvido certo? Exceto que, nem um pouco. Não percebi imediatamente, mas ela começou a se afastar de mim. Ela não assiste filmes comigo se houver alguma parte triste, ela não me conta as histórias que costumava contar, ela não conta histórias para amigos quando estou por perto, e agora nossos amigos não querem que eu saia com eles. Por que dizem que ela não é divertida quando estou lá? Parou de ler livros na sala, parou de assistir programas imprevisíveis, não fala nem com a mãe no telefone quando estou no mesmo cômodo. Eu sinto que estou vivendo com um fantasma agora. Só ontem percebi que não a via chorar desde a nossa briga. Eu toquei no assunto ontem à noite e ela me disse que não queria mais me manipular. Eu disse a ela que seu choro diário não era manipulador, e ela disse, então é apenas manipulativo quando você está com raiva de mim. E agora eu não sei o que fazer. Pedi desculpas, disse que estava errado por dizer isso para começar e que não deveria, mas não ajudou. Perguntei se ela queria assistir o filme favorito dela comigo e ela me disse que não gosta mais. Então o que eu faço? Posso fazer alguma coisa? Conselhos de homens e mulheres casados, por favor. Você parece ainda estar assumindo que ela está armando suas emoções em vez de ter uma emoção genuína. Se você sabe que ela chora com a queda de um chapéu em circunstâncias normais, por que você acha que ela está fazendo isso para ser manipuladora durante desentendimentos de alto estresse? Você conseguiu o que queria. Ela parece ter pensado sobre sua acusação e decidiu que tentará regular suas emoções quando estiver perto de você, e de outras pessoas também, ao que parece. Você realmente apagou o brilho dela em seus círculos sociais. Evitando coisas que a fazem chorar, que é exatamente o que você disse ser manipulador. Por que você não pode ver isso? Eu gostaria de abordar uma parte diferente da sua história do que outras pessoas. Eu absolutamente nunca chamaria minha esposa na frente de outras pessoas da maneira que você fez. É completamente desrespeitoso e desconfortável para todos. E usar linguagem como, você está mentindo, é uma maneira de atacar completamente seu próprio conjugue. Se você tiver um problema com a maneira como ela conta histórias, aborde-o em particular depois e evite essa linguagem acusatória. Atualização Conversei com minha esposa ontem à noite. Havia tanto a dizer, e nunca fui bom em compartilhar meus sentimentos, então começou dolorosamente estranho. Comecei me desculpando, não o que fiz antes, apenas pedindo desculpas, mas um completo, eu ataquei seu caráter e assumi o pior de você quando não havia nenhum raciocínio prévio para fazer isso. Eu prejudiquei e machuquei você de uma maneira que eu nunca vou me perdoar por isso, e eu entenderia se você também não pudesse. Teve mais, mas vou poupar vocês de cada detalhe. Ela ficou mais chocada quando comecei e não disse nada, mas ela estendeu a mão para mim pela primeira vez desde que errei. Parecia que ela estava se esforçando muito para não chorar, e eu disse a ela que chorar nunca foi o problema em nosso relacionamento, e sim a minha falta de vontade de aceitar as pessoas e ver o pior. Isso resultou em lágrimas e naquele momento, percebi o quanto senti a falta dela sendo ela. Contei a ela sobre como estava começando a terapia, e que gostaria de fazer terapia matrimonial algum dia para fazer o possível para consertar os danos que causei entre nós, mas que precisaria fazer sozinho por um tempo para chegar às razões básicas de por que reajo tão duramente às coisas. Alguns dos comentários sugerem que eu escreva uma carta para ela, e enquanto esperava que ela chegasse em casa, fiz isso. Escrevi sobre o quanto a amava, todas as coisas nela que me faziam feliz, todas as peculiaridades e maneirismos que sem dúvida eram dela. E então eu disse a ela que cortei contato com meus pais. Nunca vi acender tão rápido. Ela me perguntou se eu estava falando sério, e eu disse a ela que, para poder me concentrar nela, não poderia mais ouvi-los sussurrando em meu ouvido. Ela me abraçou e chorou por quase uma hora dizendo que eles são uma das piores partes de se casar comigo. Ela disse que não consegue perdoar facilmente, mas que quer trabalhar conosco juntos. Ela quer que nos afastemos da minha família e estamos discutindo opções que possam tornar isso possível. Eu não sou uma boa pessoa em geral. Ninguém jamais me descreveu como carinhoso ou atencioso, exceto minha esposa. E quase a perdi sendo eu mesmo manipulador e egoísta. Não consigo expressar em palavras o quanto aprecio cada comentário, não importa o conteúdo, isso me fez perceber o quanto eu estraguei tudo. Eu não a mereço, mas ela está disposta a me dar uma segunda chance nisso e eu vou ser diferente. Não acho que será rápido ou fácil, mas faria qualquer coisa por ela. Não sei se vou atualizar depois disso, tenho muito crescimento e trabalho pela frente. Não é a atualização que muitos de vocês queriam, mas obrigado por sua ajuda. Atualização 2 Não estava certo de que voltaria para atualizar, mas tenho recebido muitas mensagens me perguntando como tudo tem corrido, e achei que deveria informar a todos que ainda queiram saber. Minha esposa está grávida. Está com cerca de 3 meses, talvez até mais. Vi um teste de gravidez no lixo do banheiro algumas semanas atrás. Esperei que ela me abordasse sobre isso, mas ela nunca o fez. Perguntei a ela sobre isso na semana passada e ela começou a chorar, dizendo que me amava muito e que isso não significava nada. Ambos somos assexuais, ela costumava ser assim, pelo menos. Ela disse que, quando estávamos brigando, ela se aproximou de alguém que não significa nada para ela e as coisas progrediram além do que ela imaginava. Ela me disse que sempre foi assexual, então só queria confirmar. Naquele momento, não havia muito o que eu pudesse dizer e precisava de tempo para processar a informação. Ela me disse que eu a traí quando brigamos e que eu a chamei de manipuladora, então agora estamos em pé de igualdade e temos a chance de recomeçar. Entendo a lógica por trás disso, mas não parece certo. Sinto uma dor no peito que não desaparece, não importa o que eu faça. Eu nunca quis ter filhos. Já vi como criar um filho pode ser e eu não gostaria de fazer alguém passar por isso. Não importa o quanto eu trabalhe, será que eu realmente seria diferente daqueles que me criaram? Não valia a pena o risco, e o toque físico me causa arrepios na pele. Mas aqui está minha esposa me dizendo que está grávida, sem a intenção de contar para o outro homem, esperando que eu diga algo. Eu disse a ela que a gravidez seria difícil e que eu compraria alguns livros sobre o assunto. Ela ficou tão feliz. Ela foi olhar listas de enxoval de bebê e desde então estou nesse estado estranho. Tenho trabalhado muito para garantir que nosso relacionamento possa crescer a partir do que era. Tenho terapia várias vezes por semana e isso tem se mostrado uma das coisas mais difíceis que já experimentei. Eu queria nada mais do que fazer dar certo entre nós e ser o que costumávamos ser, e ainda quero, mas me sinto traído. Talvez até mais, já que ela não pediu desculpas por ter se envolvido com outra pessoa. Ela está feliz que possamos ser uma família de três pessoas, até mesmo extasiada, e quer que eu também fique. Minha mente está dividida entre o que é lógico e como isso me faz sentir. A família dela ajudará com conselhos sobre crianças e a criança terá um conjunto de avós. Meus pais ainda estão sem contato, mas agora o resto da minha família também está, nem mesmo consigo entrar em contato com a avós do outro lado do mar, fui cortado de todos do meu lado, mas eu sabia que esse poderia ser um resultado possível. Isso deixa meu terapeuta e o Reddit para conversar. É assim que eu sou agora, suponho. Minha esposa não trabalha, e prometi a ela que ela não precisará até que a morte nos separe. Ela está pulando pela casa falando sobre segurança infantil, onde será o quarto do bebê, as melhores escolas, nomes, e eu tenho estado no escritório lendo livros que preparam para a paternidade. Ela está preocupada com as pessoas perguntando sobre o bebê quando ele não se parecer comigo. Estou preocupado com medo de me tornar como meu pai e arruinar a vida dessa criança antes mesmo dela nascer. Então, um brinde a todos! O que diabos se passa na cabeça desse cara? Agora estão em pé de igualdade? O que ele disse foi errado, mas trair e engravidar de outro é mil vezes pior. E ela dizer que estão iguais só prova que ela está sendo manipuladora. Você é um idiota! Ela te traiu! Isso não é o mesmo que aconteceu, vocês não estão kits, e nada do que aconteceu entre vocês perdoa esse nível de traição. Sua esposa é emocionalmente matura, e francamente, neste ponto, está se preparando para abusar emocionalmente de você e usar isso contra você. Você seria um idiota se continuar com ela. Que diabos, isso não está ok. Eu sei que o que você fez foi errado e você tentou consertar, mas isso não é desculpa para trair. E o fato dela achar que isso deixa vocês kits é nojento. Ela espera que você crie o filho de outro homem e não encontre nenhum problema com isso? Eu não achava que ela era manipuladora antes, mas essa afirmação definitivamente é. Acho que você deveria deixá-la neste momento. Quanto tempo durou o caso? Ela ia fazer um aborto? Ela ia te contar? Com quem ela traiu e quando? Há tantas perguntas aqui. Mais importante ainda, seu sentimento de traição e tristeza são válidos. Você não merece isso. Ela quebrou seus votos de casamento e tirou muitas de suas escolhas, incluindo ser livre de filhos quando você acabou de começar a trabalhar em si mesmo. Vamos para a próxima história. Minha esposa se ofereceu para deixar eu trair se eu cancelasse o divórcio. Minha esposa e eu estamos separados há um mês. Não teve traição, nada disso, apenas estávamos gritando e brigando todos os dias. E honestamente, há alguns dias venho considerando um lugar permanente. Ela não queria isso. Conversamos sobre isso e eu disse que a amo, mas sinceramente estou feliz por estar separado e acho que por enquanto isso é o melhor. Ela disse, ok, bem, eu só quero que você saiba que estou absolutamente com o coração partido, mas se é isso que você quer, eu vou te dar o seu espaço. Tudo bem, mas nosso filho me ligou e disse que ela estava chorando por horas. Eu me senti horrível, então pedi à irmã dela que fosse ver como ela estava e estava tudo bem. Ela me ligou hoje e pediu apenas para conversar pessoalmente e resolver as coisas. Eu fui quando as crianças estavam na escola e ela me deu champanhe e cerveja. Sempre tivemos uma regra estrita de proibição de álcool e drogas. Ela disse, isso é para você, pode beber se quiser. Você pode beber o quanto quiser se voltar para casa. E eu disse não sei se isso é uma boa ideia e aí ela falou, ah, meio nervosa. E então, bem, e se de agora em diante eu fizer o que você quiser? Se você quiser sexo, eu darei a você, não importa o que aconteça. Se você ficar bravo, pode me bater, não vou contar a ninguém. E eu disse que isso é um absurdo e então ela fez aquele, ah, nervoso de novo e disse, tudo bem, tudo bem, se você voltar para casa, você pode me trair. Tudo que eu peço é que a gente finja que nunca aconteceu e eu nunca vou ter que ouvir sobre isso. E então ela disse, se é o que precisa, e começou a chorar. Eu não sabia o que fazer. Ela estava chorando. Ela perguntou se há algo neste mundo que ela possa fazer para me manter e eu disse que se ela está tão desesperada, em vez dessas ofertas malucas, voltarei para casa e darei outra chance ao casamento, mas precisamos ir à terapia de casal o mais rápido possível. Ela disse, claro. Vou conseguir o melhor terapeuta matrimonial que puder. Então ela ligou para o terapeuta e pediu sua recomendação sobre o melhor terapeuta matrimonial que ela conhece. Isso foi hoje cedo e estou com minhas irmãs arrumando algumas coisas para ir para casa. Temos nosso primeiro encontro na terça-feira. Ela estava na fase de barganha do luto. O fim de um casamento pode parecer uma morte. Fico feliz que você esteja fazendo terapia matrimonial. Tenho certeza de que você sabe que o que ela ofereceu a você, foram todos os motivos errados para continuar casado. Mano, não traia. Mesmo que ela diga que você pode. Isso destruirá vocês dois. Faça a coisa da terapia matrimonial e veja como se sai. Espero que seja o suficiente para colocar vocês dois de volta no caminho da felicidade. Só não deixe as coisas ficarem tão ruins novamente entre vocês. Espero que tudo acabe bem para vocês dois. Meu marido me traiu e eu estou bem com isso. Tenho 26 anos e meu marido 32. Na sexta-feira, eu peguei meu marido com sua colega de trabalho, em nosso quarto. Não fiquei chocada, já suspeitava há algum tempo, mas ele a dispensou. Após o incidente, ele estava me tratando super bem, após quatro dias ele finalmente quis falar comigo sobre isso. Eu disse a ele que estava bem com isso e ele ficou chocado, chorou e ficou com raiva, perguntando se eu nunca o amei em primeiro lugar porque, aparentemente, ele me amava. Acho extremamente irônico, já que foi ele quem me traiu por mais de um ano. Para ser clara sobre a situação, não sou polígama, não temos relacionamento aberto e não tenho interesse em ter um trio em qualquer sentido. Nossa vida é legal, pagamos a casa, não temos filhos ainda. Eu ganho o suficiente para me sustentar no caso de divórcio. Eu simplesmente não quero me divorciar. Eu gosto dele, e não me importo se ele entrar em um ônibus cheio de prostitutas, contanto que ele não traga para casa alguma DST. Não estou interessada em dormir com outra pessoa, ou me envolver romanticamente, mas não me importo se ele fizer sexo com uma dúzia de outras pessoas, desde que venha à noite e durma ao meu lado. Ele tem chorado e gritado toda vez que me liga, porque ele foi embora para um hotel depois que eu contei isso a ele, dizendo que ele se odeia e que há algo extremamente errado comigo. Atualização. Ele está morando com a mãe, dirigindo cerca de uma hora para o trabalho agora, e nunca me senti tão livre. Muito merda da parte dele puxar o cartão da vítima quando ele era um infiel. É como se ele quisesse que você ficasse mais magoada ao descobrir do que realmente ficou. Sinto como se minha parceira fosse o mesmo. Ela deu dicas de que não se importaria se eu estivesse flertando com outras garotas ou dormindo por aí, desde que eu dormisse ao lado dela no final do dia. Não sei o que sentir sobre isso, mas nunca trairia. Venho de uma família de trapaceiros e não quero aderir a essa tradição. Dito isso, seu marido é um idiota ao tentar fazer disso sua culpa. O que você achou desse vídeo? Deixe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal para não perder os novos vídeos. O que você achou desse vídeo?